Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a vocês como confeccionar essa fraldinha aqui para lembrancinha de chá de bebê ou maternidade, ok? É super simples fazer, super fácil e é uma gracinha, né? Você dá de lembrança na saída do hospital, né? Sua maternidade e também o chá de bebê também. Aí você coloca a etiquetazinha de chá de bebê ou lembrança de maternidade, né? Cola bem aqui atrás aqui uma pontinha e já vai tá feita a lembrancinha, ok? Então vamos a materiais? Eu vou utilizar fio branco da Anne, ok? E vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Agora eu vou subir, aqui eu paro nesses seis, né? E agora eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas, laçada na agulha, nesse aqui ó, onde fizemos o sexto, a sexta correntinha, vamos fazer meio ponto alto, ok? No próximo, novamente, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Já temos quatro meio ponto altos aqui. No próximo, um meio ponto alto. E mais à frente, novamente, mais um meio ponto alto. Nós vamos ter aqui uma carreirinha de seis meio pontos altos, entendeu? Agora vamos trabalhar, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer, vamos repetir esses seis meio pontos altos aqui por seis vezes, tá? E de volta. aqui, tá? Vamos trazer a agulha aqui, fazer uma correntinha e novamente, um meio ponto à frente. No próximo, um meio ponto. No próximo, um meio ponto. No próximo, um meio ponto. E aqui, novamente, mais um meio ponto. No próximo, um meio ponto alto. Ainda temos já dois carreirinhas de seis meio pontos altos. Viro o nosso trabalho, todos os agulhos aqui, ó, fecho, faço uma correntinha e novamente, à frente, mais um meio ponto alto. Novamente, mais um meio ponto alto. Novamente, mais um meio ponto. Aí, vai ficar dessa forma, ok? Viramos o nosso trabalho. Vamos um pouquinho. Agora, uma correntinha e um meio ponto. Novamente, mais uma correntinha e um meio ponto. Mais uma correntinha e um meio ponto. Mais uma correntinha e um outro meio ponto. Ficamos assim, já com uma, duas, três, quatro. Viramos o nosso trabalho. Mais uma correntinha e um meio ponto alto. Vamos trabalhar assim, por seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na quinta. Já estamos terminando aqui. Já estamos na nossa quinta carreira de meio ponto alto. Viramos o nosso trabalho. Todas as agulhas aqui, puxo, faço uma correntinha. Novamente, mais um meio ponto alto. Já estamos no terceiro, quarto, quinto e sexto. Agora, meninas, vamos trabalhar agora só com aumentos, ok? Aqui, que vai ser por seis vezes também. Aqui, agora, ó, nós viramos o nosso trabalho. Vamos fazer agora aqui, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Laçada na agulha. Aqui no pezinho dela, vamos fazer um meio ponto alto. Mais a frente, um meio ponto alto. Nós vamos trabalhar, daqui em diante, seis carreiras, tendo um aumento no início, um aumento no meio e um aumento no final, ok? Aqui, já fiz um aumento aqui no começo. Agora, aqui é um meio ponto alto sozinho. Aí, mais ou menos aqui pelo meio, você acha um meio aqui ou aqui ou mais a frente e você faz dois meios pontos altos juntos, que é mais um aumento. Mais a frente agora, um meio ponto alto. Novamente a frente. Um meio ponto. Agora, aqui no nosso último pontinho, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. Vai ficar assim, ó. Um aumento no começo, no meio e no final. Novamente vir o nosso trabalho e vamos fazer novamente conforme fizemos lá. Duas correntinhas. No mesmo lugar aqui, ó. Um meio ponto. Já fiz mais um aumento. Vamos seguir agora. Um meio ponto. Mais a frente. Um meio ponto alto. Aqui, já vou fazer mais um aumento. Aqui, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. Mais a frente, um meio ponto. 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 E aqui, nosso último pontinho, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. Vai ficar dessa forma. Virando o nosso trabalho novamente. Vamos fazer dois correntinhas. No mesmo lugar aqui, mais um meio ponto alto. E vamos fazer novamente, mais um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Aqui, já vamos fazer outro aumento no meio. Dois meio pontos altos juntos. Agora, vamos seguindo um meio ponto alto para cada ponto da base aqui, até chegarmos lá no finalzinho do nosso último pontinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando chegamos no nosso último pontinho, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. Assim. Se você quiser fazer maiorzinho, também, pode fazer em pontos altos. Se quiser fazer bem pequenininho, pode fazer em ponto baixo. Também. Aqui, de novo, novamente, mais duas correntinhas. Um meio ponto alto no mesmo lugar. Tá? Agora, vamos seguindo um meio ponto por cinco vezes. Já fizemos... Aqui é um aumento. Já fizemos quatro aqui, um para cada ponto. Vamos fazer mais um. E aqui no meio, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. E vamos seguindo aqui até lá no nosso último pontinho. Para chegar lá. E vamos trabalhando um meio ponto alto para cada ponto aqui da base. Chegamos no nosso último pontinho e vamos fazer aqui mais dois meios pontos altos juntos, que é mais um aumento Então aqui já fizemos uma, duas, três, quatro carreirinhas, agora falta mais duas, vou completar seis Vamos virar nosso trabalho novamente, vou fazer duas correntinhas, novamente, conforme fizemos as outras carreiras Mais um meio ponto aqui no mesmo lugar E vamos fazer agora seis meio pontos altos, um para cada ponto de base Um, três, quatro, cinco e seis Dá para fazer até sete, vou fazer mais um aqui Agora no próximo, vamos fazer dois meios pontos altos juntos Agora vamos seguindo um meio ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no nosso último pontinho Chegamos aqui no nosso último pontinho, vamos fazer novamente aqui dentro Mais dois meios pontos altos juntos Já está formando a nossa fraldinha Vamos para a nossa última carreirinha agora Viu nosso trabalho, faço duas correntinhas novamente E mais um meio ponto alto aqui dentro, no mesmo lugar Agora vamos seguindo Fazendo oito meio ponto, fazendo oito meio ponto para cada ponto de base Um para cada ponto Ok, eu aumento, eu fizemos dois, três, cinco Seis Um, dois, sete, oito Para fazer mais um, então vamos fazer nove E aqui já vamos fazer dois meios pontos altos juntos Agora vamos seguindo um meio ponto alto para cada ponto de base Até chegarmos lá no nosso último pontinho Já chegamos aqui, ó, no finalzinho Vamos fazer novamente mais dois meios pontos altos Aqui Prontinho, meninos Já terminamos a base da nossa fraldinha Agora vamos para o acabamento Aqui, vamos puxar aqui o fio Para encerrar aqui Eu vou deixar ele por aqui Que como eu vou trabalhar agora Em volta dele, eu vou trabalhar ponto caranguejo Ok? Vou trabalhar com o meu fio rosa Para quem não sabe, ponto caranguejo Eu também nem sabia, aprendi por esses dias Introduzo minha agulha aqui Puxo meu fio Faço um ponto baixo Agora vou mostrar pra vocês como é que é Ao invés da gente ir lá pra frente Andar pra frente, nós vamos andar pra trás Nós vamos trabalhar pra trás Ó, já fiz um ponto baixo Já fiz um ponto baixo Introduzo minha agulha cá no ponto de trás, ó Puxo o fio Tenho os dois juntos aqui Ó, e fecho Seca esse capulinho aqui E fecho, tá vendo? Novamente, ó Ó, cá atrás Puxo o fio Tô com os dois aqui E fecho Assim vai ser o nosso ponto caranguejo Novamente E garro aqui Vai ser assim, ó Agora eu venho cá atrás No ponto de trás Todas as agulhas Puxo o fio Tô com os dois aqui na agulha E fecho É como se fosse fazer ponto baixo Mas não pra frente Isso aqui é pra trás Introduzo a agulha aqui Puxo o fio E fecho Introduzo a agulha cá atrás Novamente Puxo o fio E aí esse ponto tá muito apertado Introduzo a agulha aqui Nesse pontinho de trás Vai sair lá atrás, ó Puxo o fio E fecho Ó Olha como tá ficando Nosso pontinho caranguejo Novamente Introduzo a agulha aqui atrás Puxo o fio E fecho E vamos trabalhando assim Por toda a carreira Ok? Ó Por toda a volta da fraldinha Esse aqui é o acabamento Da nossa fraldinha Ó Já tamo aqui já E assim vai ficar, ó Nosso pontinho caranguejo Vamos seguindo Vamos seguindo Até terminarmos Lá do outro lado Vamos dar a volta Em toda a fraldinha Fazendo esse acabamento Com esse pontinho caranguejo Tô com dois agulha aqui Tô com dois fios aqui Tô com dois fios aqui Dois laçadas E puxo meu fio Tô com dois agulhas aqui de novo Nosso último pontinho Puxo o fio E aqui está Já o nosso ponto caranguejo A parte de cima aqui já está pronta Agora vamos descer na lateral Todas as agulhas aqui dentro Puxo o fio Fecho Todas as agulhas aqui Puxo o fio Fecho Aqui novamente Aqui também Agora aqui No começo é meio complicadinho Depois você pega o ritmo Um jeito E Aprende rapidinho Eu pra mim Fazer no começo Levei coça Agora já peguei a mãe Agora o jeito E aprendi a fazer Ponto baixo De frente pra trás Vamos fazer os agulhas aqui Fechando o fio Novamente Um Escapando aqui Um 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 Vou esconder esse fiozinho que é para trás que a gente arremata ele, aqui no mesmo lugar vamos fazer de novo, próximo ponto, aqui no próximo, aqui no próximo, próximo, aqui novamente, mais um aqui dentro, um aqui entre os pontos, aqui novamente, aqui, se você quiser fazer acabamento todo em ponto baixo, pode fazer também, tá? Só estou fazendo desse ponto caranguejo, porque fica mais bonitinho, fica um amor com esse ponto caranguejo. Já estamos quase terminando a nossa lateral aqui da folhadinha. Um, dois, três, quatro. Já estamos acabando, essa flor de na cor rosa com branca é linda, é um amor, você pode fazer também toda a rosinha, pode fazer também toda a branquinha, pode fazer toda a vermelhinha, de acordo com o gosto da cliente, chegamos aqui no ultimo e agora vamos sair. Agora vamos cortar o fio, vamos puxar aqui, vamos colocar ele para cá e aqui, puxar ele aqui do outro lado, vamos arrematar ele aqui, e aqui dentro agora vamos esconder ele daqui, aqui ó, tem essas três pontinhas sobrando aqui, vamos esconder eles aqui dentro da fraldinha, vamos esconder ele aqui, agora a gente corta o fio, e aqui ó, ah tem esse zinho também para cortar, então já está arrematado já, aqui ó, nós vamos botar ele aqui no centro, aqui ó, e aqui nós vamos com essa abazinha aqui do lado, vamos encostar aqui ó, essa outra pontinha também, e vai ficar assim ó, a nossa fraldinha, olha que gracinha que ficou, ficou um amor, só que aqui meninas eu vou colar tá, se quiser costurar pode costurar também, só que aqui eu vou colar, é só medir, bota aqui a adição certinho aqui, né, você pode estar usando aquela cola da Círculo Universal, né, ou pode estar usando cola silicone também, eu vou usar essa aqui ó, da Lili, ela é muito boa também, deixa só, deixa ela cair um pouquinho aqui, que ela está quase acabando, e já está descendo, a gente pode colar porque isso aqui não é para o bebê usar, só para lembrancinho, e essa cola não salta, ela é boa, eu gosto muito de usar ela para colar as coisas de crochê, porque aí você lava, lava, lava a sua peça e ela não descola, aí tá ficando show de bola, agora vamos colocar mais uma gotinha aqui do lado de cá, para fechar essa abinha da fralda, só uma gotinha aqui ó, aí vamos encaixar aqui essa abinha e vamos dar uma apertadinha aqui para colar bem, do lado de cá o mesmo processo, mais uma gotinha da cola, né, e vamos colocar a pontinha da abinha bem aqui, olha que amor que ficou, um, ai que coisinha linda, agora me deu vontade até de ter outro bebê, eu não quero mais não, já tenho três, já é suficiente, o bebê agora é só o dos outros agora, que é lindinho, aqui, que graça, agora aqui meninas, eu também colhei essa fitinha, tá, aqui você pode colocar, como falei, pode colocar uma florzinha no lugar da pérola, pode colocar também um alfinetezinho também aqui, aí de acordo com sua criatividade, eu vou botar uma gotinha bem aqui no meio da cola, só para prender o lacinho, assim fica até mais prático, mais rápido, né, eu fiz aqui esse lacinho meio malucado aqui, com a pérolazinho, vou colocar bem aqui no meio, ó, vou botar até uma apertadinha aqui, esperar secar um pouquinho, aí pronto meninas, está pronto, e já está pronto, né, a nossa fraldinha aqui, para chá de bebê ou maternidade, lembrancinha de maternidade, ficou super fofo, ó, super fácil de fazer, né, tem essa vermelhinha aqui também, pode fazer também todo rosinha, e para menino, para fazer azul com branco, todo azulzinho, ou verdinho com branco, amarelinho com branco, aí de acordo com o que a cliente desejar, né, sendo menina ou menino, deixa eu ver se já secou, pronto, aqui já secou, aqui já está pronto, aí você coloca aquele cartãozinho, é porque eu não tenho mais aqui, o cartãozinho de maternidade, lembrando assim de maternidade, né, ou para chá de bebê, você encola ele bem aqui assim atrás, a pontinha, né, ou então aqui do lado, ou aqui em cima, aqui atrás também aqui em cima, pode colocar uma pontinha, aí vai ficar já pronto a nossa lembrancinha para chá de bebê ou maternidade. Pronto, meninas, por hoje foi só. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo-aula, né, se não vai fazer essa fraldinha, lembrancinha, e espero que gostem, não esqueçam de dar uma curtida aí no vídeo, e se inscreverem também no meu canal, porque vai ter mais vídeos, né, de lembrancinha de maternidade, sapatinho, vestidinho, macacãozinho, macacãozinho, então, você não perder nenhum desses vídeos, se inscreva no meu canal, que você vai receber grátis, né, no seu e-mail, os próximos vídeos que eu vou fazer, ok? Um beijo para todas!